Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, Wolfes, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com um vídeo muito interessante de Minecraft, galera Bom, como vocês viram aí no título, é alguma coisa de voar vários e vários mil blocos, né? Você me pergunta, Wolf, como que eu vou voar mil blocos no Minecraft? Tipo, eu acho que a altura do Minecraft é duzentos e pouco, não é o máximo? Eu não lembro, velho Mas, sim galera, dá pra você fazer isso Bom, nessa nova snapshot aí, snapshots, que foi adicionada, né? Que é a 15W43B É... tem uns barquinhos novos, né? Que foram adicionados muito legais os barquinhos, velho Olha isso, olha o barquinho que da hora que tá, mano Olha isso Vai barquinho Aqui ó, se você entrar no barquinho, ó Você vai controlar ele, galera, com o seu teclado, velho É muito divertido, mano Eu gostei pra caramba Deixa eu pôr ele aqui assim, ó Aqui ó Tô colocando ao contrário, velho Que raiva Ó, continue Aí Você vai controlar ele com o A E com o... Com o A e com o D, velho É meio complicado, velho É meio complicado Mas é muito legal, né? Mas isso não vem ao caso Bom O que a gente vai fazer agora, galera? Bom Vocês vão colocar Slimes Block Sim, Slimes Block Vai colocar 3 por 3 3 por 3 4 por 4 A gente zoa Tô brincando Tô brincando Bom O que a gente vai fazer agora? Tu vai colocar o seu barquinho aqui no meio, galera E você vai esperar um certo tempo, entendeu? Por quê? Se eu entrar agora Ele vai me lançar Ele vai me lançar Ele já me lançou Bem, galera Voltei aqui Eu entendi por que não tava dando certo É porque o bug, galera O glitch aí É na versão 15W41B, beleza? Então, mano Só vai conseguir fazer isso nessa versão Ela vai travar, ok? Bom O que tu vai fazer? Vai colocar o barquinho aqui E vai esperar um pouco Bom Eu vou esperar, sei lá Sei lá Vou esperar um minutinho Vai, vamos esperar um pouquinho Vamos esperar ela ali Carregar seus poderes Pra fazer lançar a gente Lá no céu, mano Caraca, mano Isso daqui é muito legal, velho Juro, muito Mano, muito sensacional, velho Na moral Bom Enquanto carrega, galera Eu tenho que falar um negocinho pra vocês Bom Hoje já tivemos um vídeo aí Meio dia e meio De Minecraft ou filme, beleza? E talvez vamos ter um trailer De uma série nova Aí Às 7 horas da noite Não sei certinho Que horário que vai sair Mas vamos ter, beleza Então fiquem super ligados Aqui no canal, ok? Que, mano Vai ser uma série Sensacional Beleza? Então vamos lá Vamos lá Sai, vacosa Ó Entramos Meu Deus Meu Deus Eu até buguei Eu até buguei o barquinho Eu até buguei o barquinho Tanto tempo que eu fiquei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Buguei o barquinho Até buguei o barco Mano Até buguei o barco, galera Tipo Ia ser lançado Acho que mais de 10 mil blocos Eu acho agora, velho Porque, mano É muito bloco Vocês não estão ligados É muito bloco Muito bloco Muito bloco Tu não tá ligado, ó Ó lá Fui Fui, fui, fui Eu esperei alguns segundinhos Ó lá Olha a minha camada onde eu tô Ó como ele vai Ó como ele vai, moleque Ó como ele vai 1.300 Vai, vai 1.400 1.400 1.400 Não Mano, vocês viram Até onde eu cheguei esperando Tipo Nada, velho Nada Olha, pra quem não viu, galera Acompanha o meu Y Ali, ó Tem menos 200 72 222 É ali aonde que é Minha altura, beleza? Deixa eu colocar outro barquinho Vamos esperar 10 segundos, vai E 1 E 2 E 3 E 4 5 6 E 7 8 9 10 11 Vamos Vamos lá Vamos lá Nossa, fui 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 Fui, moleque Fui 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 Na moral Eu acho que eu vou até uns 10 mil Na moralzinha Na moralzinha Caraca, mano Vamos deixar carregando aqui então Um pouquinho enquanto isso Caraca Galera Mano Aqui embaixo tem o meu Snapchat Galera Me segue lá Que eu tô sempre postando Tudo que eu tô fazendo No meu dia a dia Lá no Snapchat Então me segue lá Que é nóis Ok Me segue lá Que eu tô sempre postando O que eu tô fazendo Minhas coisas no meu dia a dia Quando eu saio pra rolê Com meus amigos Tudo mais Então vai lá E me segue Beleza? Bom, vamos esperar aqui um pouquinho Mano Que eu tô até com medo Desse negócio, velho Tipo, eu acho que vai ter que travar Mano Na moral, mano Na moral Cê é louco, mano Cê é louco E eu acho que chega Mais de seis De dez mil blocos Fácil Seis mil Eu acho que pega também Seis Eu acho que chega Mais de dez mil, hein E eu acho que chega Mais de dez mil, velho Vamos lá Vamos lá, mano Vamos lá Agora Vamos esperar Vamos esperar Eu vou esperar, galera Eu vou esperar Vou esperar Vou esperar desbugar Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Meu Deus Meu Deus Acho que não vai desbugar Será que não vai desbugar? Vamos esperar Vai 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Passei dos três mil Passei dos três mil blocos Meu Deus Passei dos quatro mil Meu Deus Meu Deus Cinco 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 Boa Cinco Seis 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 mil Seis mil Vamos pro seis mil Vamos pro seis mil Não Caraca, galera Chegamos a mais de Cinco mil blocos De altura Velho Mano 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 Deixa eu sair do barco Senão eu vou ficar caindo Vou ficar pulando toda hora aqui ainda Vai Vou pegar uma barra aqui Que é mais fácil Mano do céu Velho Meu Deus Mano Se eu deixar dez minutos ali Se eu deixar dez minutos Será que o mano Sei lá Ficou até amanhã Ficou pulando ali Cê é louco Mano Cê é louco Tio Caraca Vou por de novo Mano Imagina um minigame Disso, galera Tipo assim Quem consegue ir mais longe Que da hora Tipo Então seria legal, né Seria legal fazer um minigame desse Eu acho Não sei Vamos ver Fica aí Fica aí no ar No ar Fica no ar No ar No ar Caraca Que bagulho louco Na moral Velho Caraca Meu Tá Vamos esperar aqui um tempinho Esperando um tempinho Esperando um tempinho Esperando um tempinho Esperando um tempão Um tempão Mano Eu acho que Dessa vez vai bugar Velho Na moral Eu acho que eu vou Sei lá Ser lançado Sei lá Sei lá, mano Não sei Bom, vamos lá Vamos lá Esperar mais um pouquinho Mais um minutinho Mano Os caras querem ser lançados Mano Cê é louco, mano Vai, vai, vai Que eu não tô aguentando mais Vai que eu não tô aguentando A mão tá caçando A mão tá caçando A mão tá caçando Bugou 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 Meu Deus Ih Por que que bugou? Ah não O parquinho foi sem mim O parquinho foi sem mim Velho Bom, galera Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês curtam aí Beleza Lembrando que é na versão Na snapshot 15w41b Beleza Pra vocês fazerem isso Ok E é isso aí, galera Bom, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu já sabe Deixa aquele like Por aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E pro canal Se você sabe De algum bug Algum glitch Aí no Minecraft Deixem nos comentários Que eu venho aqui E mostro pra vocês Ok Então É isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis, galera Um beijo Um abraço E tchau